Eu gostava tanto do seu beijo pra me acordar Hoje eu me contendo com o despertador do celular Eu gostava tanto do café que você fazia Não foi fácil, mas eu consomei com o mundo da padaria Aham, a solidão não faz um grande efeito E a saudade de afetar o peito é uma vaga lembrança Aham, não vou negar que existe sentimento Mas se um dia a gente se encontrar É mais conveniente me demonstrar Que eu não deixei de te amar Mas isso você não merece saber Que eu não deixei de te amar E em que lembrar E te esquecer Eu desacostumei de você